Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabece, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero e eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta um dragão Mais fácil aprender japonês em braile Essa é boa demais Do que você decide, se dá ou não Oh, baby É, vai com maravilha Grande Samuel Rosa, um grande beijo ao Skunk O Skunk Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas Ainda não me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Me ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Aí vem o Samuel Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas E aí vai embora Vai embora É isso aí É maravilha É maravilha É, pai Muito obrigado, gente Eu detesto o jeito dela Mas pensando bem Ela fecha com meus sonhos Como ninguém Oh Delirau Down Down Derê Down To down Delirau Down Down Uh Delirau Down Down Derê Down To down Delirau Down Aí é Portugal falando assim Eu Quero te provar Sem medo e sem amor Quero te provar Tudo Não me queres dizer que isso parece fácil Essa é Um dia me disseram que Nada vai adiantar Que o mundo tá perdido e não sai do lugar Pena de quem acreditou Se a gente existe, ainda existe o amor Então eu Te quero muito bem A mensagem pra humanidade Quero te amar sem medo Sorri sem saber porquê O amor é o segredo Que falta a gente entender Quero te amar sem medo Sorri sem saber porquê O amor é o segredo Que falta a gente entender Em homenagem a meu pai Take a look at my girlfriend She's the only one I got Not much of the girlfriend I've never seen again a lot Take a tremble Cross the water Like this in America See the girls in California Hoping there's joy to come through But there's not a lot I can do Hey La 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 Adrenalizou o meu coração Menina bonita quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Menina bonita quando eu toquei na tua mão Na tua mão Na tua mão Na tua mão Não vou errar, não vou errar Adrenalizou E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi vai, vai, vai Quem foi vai, vai, vai Quem foi vai, vai, vai Maravilha Here I am, this is me There's no one else on earth Amor Aspeta Que saudade eu tenho Daquelas noites de verão Havia sempre solução Que saudade eu tenho Eu só sei essa parte Havia sempre solução Para nós Eu não sei E não é fácil cantar isso Eu não sei E não é fácil cantar isso Encontre o seu farol E você é o meu E você é o meu Maravilha E você é o meu E você é o meu Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto E seus temores Vida que vai na cela Dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Nossa Você deságua em mim Eu oceano Me esqueço Que amar É mais que uma dor Eu só sei viver Vem ver Se for Por Você Você Isso foi tão bonito Gosto muito De te ver Leãozinho De te ver Entrar no mar Tua pele Tua luz Tua juba Eu vou direto E um filhote de leão Raio da manhã Arrastando meu olhar Como um imã Como um imã E o meu coração É o sol O pai De toda cor Ei, nanaiô Quando ele lhe doura A pele Ao léu Ei, ei Só um tempinho Vem Dê meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra não te demorar Vacila então vem Não só te fazer muita pressão Mas não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Demora Pra te dominar Vira a tua cabeça Eu vou continuar Te provocando Pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar Até te ver pirando Vem com vontade Na verdade nem encosta em mim Você sabe que eu gosto assim Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Num serviço de alto falante No morro do pau da mangueira Quem avisa é o Zé do Caros Que amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Ai como eu queria que fosse mangueira Que existisse outro Zé do Caros Pra falar de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz, é mangueira Mas é morro do pau da bandeira De uma Vila Isabel verdadeira E o Zé do Caros trabalha O Zé do Caros batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Distrai toda a gente com sua novela É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No morro do pau da banqueira Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira E aí vai Essa é a linda Não posso crer Não posso crer É, faz isso O link Não lembro a letra Ela sabe tocar Bob Dylan, por exemplo Nossa, essa música é linda demais Fala que me ama só Me ama só Quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura É, 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 é Onde está você agora? Olha o voz Ai, que lindo Pra que mentir Fingir que perdoou Nossa, gente Tentar ficar amigos Sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que ousar De tanta educação Pra destilar Terceiras intenções Despediçando meu mel Devagarzinho flor em flor Entre os meus inimigos Beija-flor Eu protegi teu nome Por amor Em um cor de nome Beija-flor Não responda nunca Meu amor Nunca Pra qualquer um Na rua Beija-flor Que só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos De liquidificador Você sonhava acordada De um jeito que não sente dor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor Tô com saudade de você Debaixo do meu cobertor De te arrancar suspiros Fazer amor Ah, boa, boa Boa, boa Guardo na boca O gosto do beijo Aí depois Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta? Tudo à minha volta É triste É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite O refrão vai Até a pé Nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio Onde o Grêmio estiver Olha isso Olha lá Olha lá Olha o vídeo Já sei namorar Já sei beijar de língua Agora Só me resta sonhar Já sei onde ir Já sei onde ficar Agora Só me falta sair É Não tenho paciência Pra televisão Eu não sou audiência Para solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Já sei namorar Já sei chutar a bola Agora Só me falta ganhar Não tenho juiz Se você quer a vida Em jogo Eu quero é ser feliz Não tenho paciência Pra televisão Eu não sou audiência Para solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Tô te querendo Como ninguém Tô te querendo Como Deus quiser Tô te querendo Como ninguém Tô te querendo Como Deus quiser Vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado É uma maravilha Maravilha Tão bom Olha lá Quem vem Do lado oposto Vem Sem gosto De viver Olha lá Que os bravos São Escravos São E salvos De sofrer Olha lá Quem acha Que Perder É ser Menor Na vida Olha lá Quem sempre Quer Vitória E pede A glória De chorar E eu que já Não quero mais Ser um vencedor Levo a vida Devagar Pra não faltar Amor Olha Você E diz que não Vive a esconder O coração É só um trechinho Galera Muito obrigado Obrigada Obrigada Obrigada